Não, isso não pode ser assim Você jogou pra mim E nunca destruí a nossa união Não, isso não pode acontecer Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer se um dia eu te perder? Mas meu coração já sofreu demais E não suporta mais tanta dor Tua palavra é meu amor É a minha segurança Quem diga que para o nosso amor Para ela voltar Já que aconteceu Pra me morrer Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se um dia eu te perder Mas o que é que eu vou fazer? Quem nasceu Eu não vou chorar Não vou chorar Já que aconteceu Eu não vou chorar Eu não vou chorar O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer?